Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunes de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter Divulga Seu Resultado. Vamos à nota então, vamos dar uma olhadinha, dar uma pincelada aqui nos resultados do Inter. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Banco Inter reportou lucro líquido contábil de R$ 6,4 milhões no quarto trimestre de 2021, cifra de 67,1% inferior ao registrado, igual à etapa de 2020. Após o resultado, as ações caem forte. O lucro líquido ajustado somou R$ 20,2 milhões no quarto trimestre de 2021, aumento de R$ 4,2 em relação ao quarto trimestre de 2020. No ano de 2021, o lucro contábil foi de R$ 64,7 milhões, alta de R$ 1.059,8% na comparação anual, enquanto o ajustado subiu R$ 1.307,8% para R$ 78,5 milhões. As receitas totais atingiram R$ 1,1 bilhão no quarto trimestre de 2021 e R$ 3,2 bilhões em 2021, crescimento de 131% na comparação entre 2020 e 2021, de R$ 31,2 quando compararmos o terceiro trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2021. O resultado bruto de intermediação financeira antes do PDD, composto pelas receitas operacionais de crédito líquidas do custo de captação somados às receitas financeiras, atingiu R$ 560 milhões entre outubro e dezembro de 2021, crescimento de 123%. A provisão de crédito de liquidação duvidosa foi de R$ 144,7 milhões nos últimos três meses de 2021, aumento de 120% subprovisionado em igual intervalo de 2020. No quarto trimestre de 2021, pela primeira vez o Inter ultrapassou R$ 1 bilhão de volume total de vendas, GMV, em um único trimestre. Em 2021, o banco alcançou R$ 3,5 bilhões no GMV, volume três vezes maior do que 2020. A receita média por usuário, arco, somou R$ 218,1 no quarto trimestre de 2021, alta de R$ 8,7 em relação ao mesmo período do ano anterior. No quarto trimestre de 2021, o custo de aquisição de clientes atingiu R$ 28,79 por cliente, aumento de R$ 7,4 na comparação anual e queda de R$ 6,3 na comparação trimestral. O retorno sobre o patrimônio líquido médio, ROE, na sigla inglês, foi de 1% entre outubro e dezembro do ano passado, elevação de 0,8% na comparação com igual à etapa de 2020. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E aí nós temos aqui toda a análise feita pela matéria, onde você observa aqui todas as operações que o Inter teve, vou deixar para vocês aqui o link, inclusive. O Inter, você vê que ele encerra o ano de 2021 com mais de 16 milhões de clientes, um crescimento de 93,4% em relação ao mesmo período de 2020. O Banco Inter, como vocês sabem, é um banco digital que não cobra tarifa pela sua conta corrente e não cobra tarifa pelos seus cartões de crédito, Gold, Platinum e Black e BlackWin. Eles têm quatro modelos de cartões aí, dois Black, um para o segmento de alta renda e para os clientes Platinum e Gold do banco. E aí ocorre que o banco, além de tudo isso que vocês viram aqui na matéria, na leitura que vocês podem também observar mais detalhes aí, vocês vão ver que o Banco Inter, ele é um banco digital que, de uns tempos para cá, ele vem dando muita alegria para seus clientes. Você observa aí que o shopping que o banco tem no aplicativo, ele é fantástico. É um dos melhores marketplace que nós já temos hoje em um banco. O Banco Digital do Inter, você encontra tudo no marketplace. Encontra passagens aéreas, você logo, logo terá hotéis. Aí no Inter, você tem aí delivery, você tem uma quantidade vasta de lojas para você comprar e ganhar cashback. Usou o cartão, pagou a fatura, ganha cashback também. Então assim, são tantas coisas que tem no aplicativo que com certeza aí esses resultados vêm de encontro com o que o banco vem fazendo. Então a gente observa, quando o banco tem um norte, ele sabe para onde vai, você observa as receitas do banco. Quando o banco não quer ficar só se aparecendo, ele está aí mostrando as caras, mas de uma forma que naturalmente isso vem acontecendo, você observa aí os resultados do banco. Você percebe que o banco tem um carinho com o seu crédito. Você observa que o banco tem um carinho com os seus clientes de forma que ele não expande da forma que vem acontecendo com outros bancos digitais para poder ter segurança. A gente observa isso em suas receitas. Um quer acelerar demais. Outro quer acelerar, mas de uma forma natural que vem acontecendo, mas gerando lucro para os acionistas. Então isso é muito importante. Principalmente para os clientes que são fiéis ao banco. Eles sabem que o banco tem uma receita que dá lucro e que está em pé, firme e forte. E isso o Banco Inter vem fazendo todos os anos. A gente observa os resultados do Inter todos os anos. E os produtos que esse banco vai lançando vêm agradando em massa a galera aí. São mais de 17 milhões hoje de clientes, já em 2022. Isso não para. Com certeza vai explodir 25 milhões aí brincando. Então realmente o Inter vem com uma crescência gigantesca e fazendo com que os seus clientes movimentem, movimentem mais a carteira. Eu conheço pessoas hoje que tem um milhão, dois milhões do Banco Inter, de investimentos. Conheço pessoas que gostam do Banco Inter mesmo. É de ver o cara usar o Banco Inter como um banco principal. Coisa que a gente não via lá atrás. E hoje está aí tendo a possibilidade de ver o Inter nessa evolução boa aí, né? Que o mercado está gostando também. Recentemente compraram aí a Fintech e o Send. Agora eles já estão nos Estados Unidos, né? Com uma carteira digital aí de um banco. E o Send e o Inter. E já você entra no aplicativo do Inter, é transferido aí para o Send. Então realmente parabéns aí o Inter pelos resultados maravilhosos aí que os clientes realmente e os acionistas devem estar gostando muito, né? De ter um banco desse daí dando lucro, né? Parabéns a todos vocês do Inter aí também. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa matéria do Inter aqui no canal. Cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Dom Moreno Romero, um grande abraço. Fabiana Duarte, um grande abraço. Dalton Luiz, um grande abraço. D'Everso Abreus, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.